Música To passando mal Não faz sentido nenhum Esperar os outros saem É Fala, fala Que porra é essa? Anjo não, do nada, do nada É do nada É do nada Eu já cortei o cabelo pra ir Fala Fala Mostra a mão, mostra a mão Aí é foda É foda a vida do pobre Vida do pobre Vida do pobre é foda, sofrida Cadê, cadê? Aí ó Cabeça pra baixo Caralho Caralho Caralho, caralho Caralho, ai meu deus Caralho, ai meu deus Caralho, ai meu deus Caralho, mas que porra tá tomando isso? Sinto dois Não, não, não A boladinha não vale É, não vale não A boladinha A boladinha é coisa de A mariquinha vai lá e bebe Globo, globo Deixamos a garrafa lá, não deixamos? É, deixamos a garrafa lá 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 Não, vou gravar você É, você que tá mais zoado Não, ele tá mais zoado Ele bebeu o vinho dentro dos outros mirados Ai, você bebeu o vinho, filha da puta Quem, quem? Te perguntou, otário Fala comigo, Melissa Ô, acabou o rolê, mano Levaram? Acabou, acabou Com o Biricotique, hein Perdeu uma metade das minas Ai, mamal, dois mendigos agora Não vai, não vai Bora Não, se despede então Fala, não, dá uma despedida Não tem quem essa porra perto de mim, não Não, não, eu tô filmando só você Vai pro Reto, vai falar um bagulho Eu tô parando aí, eu falo É, é impossível ficar parado Possível Eu tomo elétricos Cheirados Não me cheira Essa parte é brincadeira Ai, brincadeira Eu sou brincadeão, cara Foi igual ontem, viado Porra, lá no trampo, né Ontem foi o quê? Sexta Aí, porra, eu lá, porra Jogando farinha nas massas lá Virando Minha blusa era preta, né Aí, tipo, ficou toda branca Aí, falei lá com o Jonathan O maluco, que trampa comigo Aí, ele, porra Tá aí com a blusa toda suja Não sei o quê Aí, eu, é, porra É farinha, né Ele, porra, tu vai andar na rua O nego vai achar que você tava, porra Mexendo com o negócio de cocaína Aí, eu, porra, é foda, né Tá maluco? Não, papo nerd Você acha que é porra? Lucas, puta, não Papo nerd Lucas, puta, não Papo nerd Não, não, tá falando, porra Tamo aqui no Tik Tok, mano Tamo aqui no Tik Tok, mano Filma o nome do lugar lá Filma Puxa o rabo do Tatu Será que eu pego o Wi-Fi lá de casa Juninho Fala, Juninho Fala, Juninho Tá travando, meter Porra, Juninho Tô filmando Puxa Puxa O branco, puxa Tu sabe disso, porra Mano, o cara é tricolor Ô Guizinho, Guizinho Tirar a foto, Guizinho É na coincidência, porra Que a gente Tá bom, tá bom o que é isso? não! 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 vc! Reboada no Pibarão! Valeu, pareado! Noz então... ei, junho! Bora junho! ei, ei! Cigarretes! eu vou ali pra truque! Cigarro de carne! Eu sentia barriga quando eu te vi, fiado! Tá travando, hein? Tá travando, hein? Tá travando, hein? Ô, Melissa. Tá travando tudo. O quê? Meu celular tá travando tudo. Mas tem que ser gravado, mano. Fala, rapaziada. Porra, tá travando pra caralho. Celular da Xuxa. Caralho. Balinha, balinha, balinha. Balinha, balinha, balinha. Fala, Pelicão.